Ah, mas fala em comandos, porque é assim, eu acabei o Wukong, e portanto preciso de outro jogo. E o próximo jogo que eu quero jogar, há dois, mas um é para jogar durante anos, a outra é para jogar durante anos também, que é, teoricamente, em novembro, o novo Flight Simulator, essencial, imprescindível, e o novo Dragon Ball, que é o único Dragon Ball desde o Tenkaichi, de jeito. Parece-me a mim, porque ainda não experimentei, ainda não experimentei, mas é o único Dragon Ball de jeito desde o Tenkaichi. Quantos Tenkaichi saíram? Seis Tenkaichi? Porque saiu o Tenkaichi 1, 2 e 3, não, desculpa, Budokai, porque saiu o Budokai 1, 2 e 3, e depois saiu o Budokai Tenkaichi 1, 2 e 3, portanto Budokai são seis. É que do seis eu joguei dois, joguei o Tenkaichi 2 e o Tenkaichi 3. Na Playstation 2, o que eu estou a dizer faz sentido, nós já lavamos. Estava a ver se aquilo era o jogo que eu queria, e parece que sim, e depois pensei, eu preciso de um comando específico para isto, à partida, porque se for como a outro, este layout não vai servir para mim, eu preciso do direcional aqui em cima, se for como a outra. O estilo da Playstation. Ou lá, se tu achas como é que a OS é pós hipsters, com as contazinha atrás e a aparência em dia, e o Linux é pós nerds, se bozes, contigo se toca, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Bias aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pum, bate a bombar ao filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, aquela saber, ô caralho. E andava a ver comandos, de propósito, por causa do Dragon Ball. E eu pensei, porque nós tivemos aqui a Datanga, na altura que deu polémica aquela coisa da... aquela garantia semifrautolenta da Asus, com aquela consola portátil que eles têm, que aqueles analógicos não vão em nada. E que eu disse assim, opa, um gajo pode discutir a garantia, porque as garantias hoje em dia é quase tudo merda. Provavelmente tirando-as da Ártica. E eu disse assim, antes da garantia ser um problema, existe o problema do produto a variar tão rápido. Estamos a falar de um stick, de um analógico. Na minha cabeça, é suposto a não ser uma unidade esporádica, tipo uma em cem mil, que tem um defeito de fabrico que passou, é suposto que ele durará, tipo, dez anos mínimo. Porque o comando que eu uso, o comando que veio com a minha Playstation 2 original, está vivo até hoje. Eu confirmei, tipo, há quinze dias. Porque eu estive com ele na mão. Eu dei, mas eu estive com ele na mão, e está a funcionar ainda. O comando da 2. E há dois jogos, na Playstation 2, há dois jogos que eu joguei mais que todos os outros juntos. O Gran Turismo 4, obra-prima, e o Tenkaichi 3. Porque o Tenkaichi 2, eu joguei, mas não era meu. E quando eu fui comprar, já tinha saído o 3, então eu comprei o 3. E joguei o 3, pfff, deu-me a lembra. Era, tipo, jogava um jogo qualquer, podia gostar ou não, acabava o jogo, e voltava a jogar Gran Turismo, e pude ok. E esse jogo, para vocês verem como, eu sou chato, sim, eu sou chato, mas sou chato com razão. Havia dois tipos de, dois momentos em combate, no jogo. Eu vou-vos mostrar o vídeo. Vejam se percebem o que é que vai acontecer aqui. Boas tardes, sua eminência. Estão a ver isto a mexer aqui, em baixo. E existe outra situação onde isto acontece. Que eu acho que neste eles tiraram, porque eles sabem, vai ser feito de outra forma. Porque eles sabem que os comandos não duram. Os comandos são uma porcaria. Isto. Havia certos ataques, que se tu e o adversário fizessem ao mesmo tempo, tinha que ser a combinação certa de ataques e de timing. Isto acontecia. E isto era muito importante, porque quem ganhasse isto, ficava com, tipo, dependendo de alguns fatores, tipo, assim, dois segundos, três, um e meio, que tu podias fazer qualquer ataque, o inimigo ficava vulnerável, não conseguia fugir. Olhem o analógico. Aquele símbolo do analógico. Era o que nós tínhamos que fazer. Quem conseguisse, e se fosse um contra um, multiplayer físico, não é? Era isto que nós fazíamos. Eu recordo-me que eu pegava, eu fiz isto tantas vezes, que eu pegava, o analógico era aqui, mas whatever, que, opá, a mão já estava treinada. Mal engatinhava aquele ataque, eu inclinava assim o comando, e com a palma desta mão, girava o analógico. Mas é tipo, tu tens que girar o mais rápido que tu conseguires. E encostado, tu tinhas que encostar, até saiu a borrachinha, tinhas que encostar, opá, era muita brutalidade, meu. Imagina anos a fazer isto. E os analógicos funcionam. Não era fazer assim. Não, a gente encostava, caralho-me-se, era até não dar mais. Era uma agressividade para o comando, que qualquer, mesmo estes que têm o, o halo-efecto, ou como é que eles dizem, por acaso, a precisão destes é fixe. Mas eu não me acredito que isto durasse. Se no novo Dragon Ball implementassem este sistema, porque acho que tem isto, mas com, tens que carregar nos botões com timing, é um bocado, é um bocado versão coninhas, não é? Sinais dos tempos. Os comandos, os comandos não iam aguentar, meu. Aposto. Se nós tivéssemos, tivéssemos que fazer isto regularmente, os comandos não iam aguentar. Um gajo massacrava os analógicos, com essa cena, ia seguir, ia jogar qualquer outro jogo e estava perfeito. Não havia stick drift, não havia, não é? E os comandos da Playstation 2, o da 3 eu não me recordo. Porque eu não tive a 3, eu tive a Xbox 360. Mas joguei, óbvio. Mais uma renda. Só que não me recordo. Os comandos da Playstation 2 tinham uma coisa que, não sei se tinha na 3, mas sei que agora os comandos não têm. Que é, mesmo os direcionais, eu acho que o Gran Turismo 4 eu ainda joguei com direcionais para virar. não tenho a certeza. Ou não, não tenho a certeza. Mas os direcionais e este aqui, principalmente estes aqui, faziam muita diferença. Isso. Que é, tu podias fazer mais ou menos pressão no botão. Os comandos deram downgrade nisso. E eles não estragavam. Ou seja, para quem tem menos de, para quem é chavalo, para quem é miúdo, nos jogos de corrida, antes, tu aceleravas aqui, aqui acelerava, aqui travava. E onde são agora os triggers, era para aumentar e reduzir as velocidades. Então o gajo acelerava aqui, segunda, terceira, quarta, travava, reduzi para a segunda, para a primeira, era assim que se fazia. E, no Gran Turismo, era perfeitamente possível controlar a aceleração e a travagem, fazendo mais ou menos força no botão. Eu lembro que eu apanhei uma manha, que é, eu encostava aqui esta parte do dedo, aqui, eu encostava aqui no plástico e fazia assim. Eu apanhei uma manha que eu conseguia controlar bem a pressão, tanto a acelerar como a travar. A travar, eu ponho o dedo por cima do botão, ao lado, aqui, não carregava no botão, ponho a ponta do dedo aqui e fazia assim. Então, consegui apanhar essas manhas para conseguir controlar a travagem e a aceleração. Os comandos nunca mais tiveram isso. A CNA, os analógicos, eram feitos para levar porrada, não tinha stick drift. Estes botões tinham, não sei qual era o mecanismo que eles usavam, mas tu podias fazer mais ou menos pressão, eles atuavam mais ou menos e duravam. E agora, quero descobrir qual é o comando que faz isso e que dura. Porque os comandos que é agora que são caros é porque tem features. Ah, mas tem uma sensibilidade aqui, tem o 14º botão não sei onde. Filho, se eu esfregar o analógico como eu fazia com o Dragon Ball e se ele cair ao chão 45 vezes a cada 2 meses, acho que era uma boa média, até porque a gente jogava normalmente na televisão e alguém passava entre a televisão e nós e o pé engatava no cabo e quando cair o comando era bom. Quer dizer que não tinha caído a própria Playstation. Fazia parte da experiência do gamer que irou o comando ou a Playstation porque alguém bateu lá com o pé. Eu só quero que me digam os especialistas de comandos porque nós não temos comandos assim. E nos cusam-me e dizem não, mas há um comando que eu sei que ele isso tu podes atirar para o chão para a água para o céu pode andar à chuva podes fazer o que quiseres que ele não estraga por apenas 389,90 euros e eu faço isso tudo. e eu faço isso tudo. E eu faço Obrigado.